Até que enfim o rapzinho, pode crer Até que enfim uma batida pra nóis Vou derrimar esse pendrive não é meu Nem sei o que tá fazendo lá no meu aparelho Procurei, mas não achei nada de interessante Botei esse som de Blumenau no alto-falante Rimo a todo constante, mas só pra mim Agora vou fazer diferente Vai ser assim, sem palavras Esse grupo é aqui que eu vou soltar minha voz Pode crer aí galera, salvão, é nóis Sem palavras lá de dentro também tem Os cara que manda um salve, pode crer Que é nota 100, é isso aí Não importa, rima sim, a autoestima O conteúdo, vagabundo, é nóis na fita Eu não vou parasitar Me desculpa aí irmão, mas agora Não vou poder nem respeitar esse refrão Tô afim é de mandar trincando A todo momento, é rap Na veia nacional, eu só lamento Também curto Tupac e muitas paradas Mas eu gosto mesmo, é do rap Da minha quebrada Mandado daquele jeito Pode crer no mau respeito Humildade, nós sempre anda aqui do lado do peito Talvez às vezes eu fico perdido Mas eu não paro por isso Pode crer meu amigo Eu abro minha mente Tento pensar outra parada Eu rimo o momento Eu rimo a minha quebrada Eu rimo o sentimento Eu rimo o que eu vivo Pode crer até no dia que apanhei De um porco distintivo Sem instrução nenhuma Um otário me espancou Eu rimo o momento E o momento E o momento Não vou ficar seinem Eu acho que não